Com câmeras cada vez menores e adaptáveis para praticamente qualquer situação, o estande da GoPro é uma unanimidade entre os visitantes da NAB em Las Vegas. O lançamento da marca neste ano é o suporte Omni, criado exclusivamente para vídeos de realidade virtual. Líder absoluta no mercado esportivo e amador, a GoPro promete agora uma participação cada vez maior no mercado profissional, substituindo as câmeras grandes por dispositivos cada vez menores. Se a estratégia dará certo ou não, só saberemos em abril do ano que vem. Música